Fala galera, voltamos aqui com o nosso Cyberpunk 2077, você está aqui no canal WDRCNPOPCGAME, estamos concluindo aqui galera as missões do mapa corporativo, estamos procurando fazer esses dois mapas aqui, esse de baixo daqui eu já consegui concluir, tem bastante vídeos aí no canal, vamos pegar algumas missões aqui, a que eu marquei aqui no último vídeo era esse daqui ó, vamos tentar ver o que que tem ali, se por que nós concluir aqui se for bem rápido nós vamos tentar chegar nessa loja de armas, estamos usando também aqui o Hotfix 1.22 aí, que é a grande atualização que teve melhoras em gráficos e, teve uma melhora nos bugs do jogo aí também, vamos para a missão aí galera ó, tá 500 metros, tem que pegar um carro para ir daqui lá, se eu for correndo não vai dar tempo nossa que barbeiragem, vocês podem ver que com essa atualização do Hotfix 1.22 Night City está bem mais detalhada aí galera ó, se você tiver assistindo nossa gameplay aqui, estou fazendo acho que a quarta vez essa missão eu não consegui entrar dentro da lojinha, que acho que é tipo uma espécie de loja de informática aqui, está bem nesse local aqui ó, é a Tatar Wink, equilíbrio, o que mantém Night City viva, sem ele seria a lei da selva, polícia, gunner, mercenário, todo mundo, e onde entram os canais? Se um lado começa a ganhar muito poder, um canal pode ajudar a equilibrar o jogo discretamente, pensa só nisso, o equilíbrio não deixa os serviços acaparem, enfim, ninguém quer isso né, tá na hora de fazer uma intervenção, dá uma lida no anexo. Só lembrando, se você estiver assistindo aqui, eu já tentei entrar nessa lojinha da Tatar Inc, é muito complicado galera, temos que chegar num porão aí, e para você passar por aqui não dá certo, tem essa portinha aqui ó, essa janela você consegue abrir, só que tem um cara que desconfia aqui e te pega, eu descobri uma outra porta aqui ó, uma janela também, essa daqui parece que vai dar certo, ó, ela tá bem no canto aqui, esses itens aqui ó, eu vou abrir ela aqui ó, tem um cara lá dentro, a gente tá correndo, tá bem na entrada, vou jogar aqui um hack nele galera, não sei se vai dar certo, vou jogar um contagem aqui ó, passei aqui, ele não me viu, galera, na última gameplay o cara me viu e me socou ali, esses caras são fortes hein, essas prequises não abram a porta aqui, tá piscando no radar nosso ali, ó que eles estão na nossa frente aqui ó, se diminuir o estado de alerta, nós vamos conseguir sair fora, se ele ficar de costa ali, eu consigo atordoar ele, e eliminamos ele, vamos ter que aguardar um pouco aqui dentro desse banheiro aqui ó, se a entrada de ar fosse maior, tá um já sumiu do mapa, saiu ali galera ó, ele tá de costa ali pelo visto, deixa eu ver o que ele tá aqui, nossa que bug desgraçado, tá até andando galera, pegar ele aqui ó, atordoou ele aqui mesmo ó, e o cara não entra aqui senão estamos fodidos aí, já desconfiou ali ó, tá voltando, tá voltando, ele saiu fora, só que agora galera, ele não me viu, consegui entrar agora ali galera, no porão vamos, deixa eu pegar esse corpo dele aqui, vamos ir pra cá e deixar aqui mesmo, descendo aqui, não sei se tem cara aqui embaixo galera, vamos, muralzinha, deixa eu pegar até meu armamento aqui, deu, 38 dele, essa Liberty aí, é um cara bem na nossa frente ali ó, e ele tá meio em alerta ainda, deve ser que, deve estar desconfiado em alguma coisa também, pra cá não, não, Eu achei que o cara estava aqui, não tem ninguém. O cara está por cima galera, então vamos crescendo na moralzinha aqui. O cara está por trás aqui. Vamos ele, acho que agora aqui é só investigar. Estamos no porão aqui. Tira a Rebeca da loja. Vamos ter que tirar essa mulher arrastando, mano. Tipo, eu não matei ela, só dei uma atordoada nela. As portas estão a caminho, deixa eu ler a mensagem aqui. Deixa eu ver como é que eu vou levar ela agora aqui. Então galera, tem uma entrada por trás aqui. Bastante item também aqui. Vixe cara, tem uma mulher aqui. Carro do canal. Conseguimos concluir essa missão aí ó. Brincando com o fogo, vamos entregar agora aqui. Vou no porta-mala, será? Já viu o que queria? Agora faça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. F de Zovar. Vamos dar um F aqui. Beleza. Então ganhamos mais um dinheiro aí. Vamos fazer o seguinte. Eu tinha falado pra vocês, concluindo essa missão nós vamos tentar comprar uns armamentos aqui ó. Essa loja de armas. Vamos finalizar nossa game play. Eu não sei que tipo de armamento deve vender lá, mas vamos tentar comprar algumas aí. Essa próxima missão aí. Galera, a loja tá pro lado, deixa eu ficar ó. A loja tá na parte de baixo. A loja tá na parte de baixo. Doida aqui, olha. Essa loja aqui. É aqui galera ó. Tá bom. O que que você quer? Tu recomenda alguma arma específica? Armas de punho, pistolas especificamente. Elegantes pra caramba. E compactas pra você não parecer um bandido querendo compensar um pacote pequeno. Tô procurando um equipamento novo. Será que tu pode me ajudar? Temos uma ampla variedade. Mas sempre recomendamos os clássicos da Militech. A equipe é do vendedor da loja que ele tem aqui pra vender. Tem alguns itens aqui galera. Agora é de componentes... Ação de pistola... Tem uns lendários aqui... Já peguei aquela arma... Algumas lentes aqui... Amplificador de combate... Uma quantidade aqui... Peguei aquela também... O que é isso aqui? São as armas... O que tem disponível, galera... O que tem disponível, galera... Mas agora vamos... Sair fora aqui... Dar uma fuçada no inventário... Vamos ver o que tem agora... Criação... 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 Croqueado... Ó galera, aqui dá pra criar nessa arma ó... São melhorias... São melhorias... Vou melhorar essa pistola... Algumas roupas aqui ó... Algumas roupas aqui ó... Não vamos melhorar... Não vamos melhorar... Não vamos melhorar... Não vamos melhorar... Vamos... Inventar aqui... Especialmente... Modificações... Podificações... a luz de roupa aqui a mochila dele aqui e se para desmontar e para desmontar vamos fazer aqui vou terminar nossa gameplay nessa parte aqui se você conseguir acompanhar nosso vídeo deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e acho que conseguimos dar uma melhorada na arma dele aqui nós vamos até o próximo vídeo vai ser nós vamos tentar fazer essa outra parte do mapa aqui ainda beleza?